Amores, tô aqui com o lançamento da Odorata Cosmético, Dona Fatale, meus amores, que perfumezinho delicioso, delicado, tá gente? Ele não é uma explosão aí de perfume doce, bomba doce, tá? Ele é um perfume fatal, um floral delicioso, nessa questão de ser único, marcante, intenso, na medida certa, tá? E um perfume super elegante, adoro, tem flor de íris, musgo de carvalho também, tá? E uma saída super refrescante com esse toque floral, tá? E eu adorei o cheirinho dele, tô com esse perfuminho aqui testando ele, e logo logo terá resenha no YouTube, tá? Aqui no meu canal Cheiro Bom 2.0, me sigam também no Instagram, Cheiro Bom 2.0, tá? Me segue no Instagram e não perca nada. A embalagem dele é bonita, acompanha essa caixa aqui, ó, uma caixinha bonitinha também, esse tomzinho de roxo com rosa, né? Uma coisinha bem, bem bonito, tá? E é um lançamento especial pro dia da mulher, tá? Se você gosta de um perfume floral, tá? Se identifica com essas flores, com a flor de íris, tá? Com outras notinhas, tá? Ele tem um toquezinho docinho, mas é no fundo, tá? Já quando passa mais de dez minutinhos, cinco minutos, de cinco minutos por aí, Ele some, já aparece aquele toquezinho cremoso, tá? Que fica num ar na sua pele, tá? E eu, particularmente assim, tô amando a fragrância, de cara, não tenho o que reclamar, tá? Eu esperava que fosse um perfume doce explosivo, né? Vocês sabem que eu sou absoluto e eu adoro perfume que chama atenção no seu poder, assim, no seu perfume que chega chegando doce, marcante, viciante, tá? Florais doce também, bomba doce. Mas ele, ó, dessa distância aqui, assim, ó, eu consigo sentir o perfume bem legal na minha pele, tá? Passei aqui no braço, passei. Sinto ele bem, tá, gente? O clima aqui tá frio, por isso que eu tô testando ele hoje, tá? Tá nublado. É bom testar ele aí em dias frios, tá? E à noite você vai surpreender com esse perfume aí, de cara, você vai amar, tá? Então, olha, para mulheres que é dona de si mesmo, tá? Sempre chegando com tudo aí, arrasando, tá, gente? Vai ter resenha em breve desse perfume aí, tá? Espero que vocês gostem desse lançamento aí, porque é um lançamento que tá me deixando com gostinho de quero mais e usar bastante esse cheirinho aí, tá? Esse produto da Odorata Cosmético. Obrigado pelo carinho. Meus escritos, minhas escritas, meus cheirosos, minhas cheirosas, sem mais palavras. Só aguarde a resenha, né? E o que eu vou falar para vocês aí nas resenhas, testando muito esse perfume aí, tá? Chegou para mim recentemente, tá? Abri a caixinha da Odorata e já tô com meu dona Fatale na minha coleção. E você, não fique de fora, teste o seu. E se gostar, peça, gente. É isso aí. Beijo no coração, beijo na família. E fico por aqui usando dona Fatale, porque eu já tenho o meu e posso usar com todo carinho aqui. E você, querida, querido, só é pedir o seu, tá? Obrigado pelo carinho. Tô todo cheiroso, todo perfumado do jeito que eu gosto. Beijo e obrigado pelo carinho, tá, gente bonita? Não esqueça disso, tá comigo, tá com tudo. Sempre com as melhores dicas e novidades do mundo da perfumaria. Para você de casa, meu amor. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.